Neste breve tutorial demonstraremos como realizar transações de token split. Por favor, note que para receber transações, a sua carteira deve conter SmartCoins em seu saldo. Abra sua carteira. Na tela principal encontre o split e clique nele. Para enviar tokens, clique no botão Send. Indique o endereço da carteira para qual deseja enviar os tokens e o valor da transação. Confirme a ação. A tela será aberta com a mensagem de que a transação foi bem sucedida. Para receber tokens split, clique no botão Resave. Na tela, você verá o endereço da sua carteira, que você pode copiar, bem como o endereço na forma de um QR Code. Você pode copiar o endereço e o QR Code clicando neles. Você também poderá especificar o número de tokens que deseja receber e enviar o QR Code para a pessoa de quem deseja receber a transação. Quando um usuário utiliza o QR Code, o valor solicitado aparecerá imediatamente na tela. Lembramos que qualquer transação de saída de tokens split, mesmo que seja um split em mil, redefine a idade de todos os tokens. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco e teremos o prazer em ajudá-lo. Lhes desejamos um excelente trabalho.